Bom dia, tudo bom? Como estão todos vocês? Hoje é dia 30 de abril de 2020, mais um mês que termina desse ano. Não sei para vocês, mas para mim parece que o ano está voando, acho que para todo mundo. Amanhã já começa maio e esse vídeo aqui vai ser realmente dedicado aos católicos, principalmente aos católicos, mas claro que quem tem curiosidade para entender melhor a história da Mãe de Deus, a Nossa Senhora. Então, confira esse vídeo, se tiver interesse, compre o livro. Mas aqueles que são devotos de Nossa Senhora, eu acho bem necessário vocês assistirem esse vídeo e comprar o livro, tá bom? Então, antes de ir para o vídeo, já peço para vocês darem o seu like, já compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal, tá? E para que esse vídeo atinja mais pessoas. E eu queria dar um recadinho também, um pouquinho antes. Hoje eu estou mais ou menos com uns 771 inscritos, eu gostaria realmente de agradecer. Devo ter mais ou menos uns 40, 45 dias de canal. Então, eu acho que ele está crescendo até razoavelmente bem. Eu sou sobre o tópico, eu acho que hoje em dia ainda é de pouco interesse no nosso país, principalmente sobre leitura, né? Mas como é uma paixão que eu tenho aqui, um hobby muito grande, eu queria passar isso e essa vontade para todos que se inscrevam. Mas eu peço realmente que vocês divulguem, sabe, o meu canal. Eu acho que os livros que eu estou lendo, eu não quero fazer uma autopromoção, nada disso, mas eles foram muito bem escolhidos, sabe? Então, às vezes não importa o quanto você lê, mas principalmente o que você lê, sabe? Então, a razão desse canal é exatamente isso, entendeu? Mostrar bons livros, bons títulos, bons autores, alguma coisa que vai trazer algo de importante para a nossa vida. Porque se a gente ficar lendo, por exemplo, jornal ou tese, somente informações, dados, isso daqui não é tão importante, tá? Esses livros, eles realmente, em seu conjunto, ele faz uma grande diferença para a nossa vida, tá bom? Fez para mim, eu tenho certeza que vai fazer para a de vocês, tá? Então, fica aí o recadinho, agradeço mesmo a todos os que já se inscreveram, esses 700, um pouquinho mais de 770 inscritos. Peço a vocês que me ajudem a fazer crescer logo, chegar logo aos mil, para ver depois até onde que vai o canal, tá? Muito obrigado, então bora para o vídeo aí. Tchau, tchau. Então, vamos lá para o vídeo. Nessa dádiva aqui do livro de São Afonso de Legório, nos proporciona a vida santificada de nossa mãe, né? A mãe de todas as mães, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Maria. Aqui é o livro, tá? Glórias de Maria. Ele foi escrito em 1784, mas antes de especificamente falar sobre o livro em si, eu vou dar uma opinião, né? Que eu acho que é absolutamente necessário, principalmente aos católicos e aos devotos de Maria, tá? Ler esse livro que eu estou indicando, tá? É um livro realmente muito bonito. Então, vamos falar um pouquinho sobre o autor. O padre Afonso de Legório, Ele viveu de 1696 até 1787 e começou a escrever este livro aos 38 anos de idade. Ele era um jovem padre, tá? Nos anos de 1734 e havia reunido um grupo de missionários, padres e leigos para fazer a evangelização dos mais abandonados, principalmente dos mais pobres. e ele fundou uma congregação chamada a Congregação do Santíssimo Redentor, que seriam os Redentoristas. Em 1762, ele foi nomeado bispo, tá? Da Santa Ágda de Godos, espero que se fale assim, e foi canonizado em 1839 pelo Papa Gregório XVI. Em todas as tardes, o padre Gregório, ele pregava sobre a Maria, numa pequena vila chamada Vila Del Tiave, também, desculpa aí, caso a pronúncia esteja errada, tá? Na Itália. E depois de diversos intensos estudos, mais ou menos por 15 anos ele foi fazendo esses estudos, ele conseguiu concluir a obra. Na apresentação do livro, quer dizer, já na primeira página, ele mostra o santo bispo, ele já está bem velho, tá? E três anos antes de sua morte, num convento redentorista em Pagânia, na Itália. Ele já bem doente, ele escutava atentamente o irmão Romito, e que lia pra ele um livro sobre piedade. O velhinho, ele parecia se cochilar, mas de repente, interrompeu a leitura e perguntou, irmão, quem é o autor desse livro tão belo sobre Maria? E o enfermeiro sorriu levemente e respondeu, Glórias de Maria, do Ilustríssimo Dom Afonso Ligório, né? De Ligório. O padre ficou um instante assim, com os lábios entreabertos, ligeiramente desconcertado, e acabou dizendo, meu Deus, eu vos agradeço teres me inspirado a essa obra, em honra de vossa Mãe Santíssima. Como é bom, às portas da eternidade, poder pensar que fiz alguma coisa para semear nos corações a devoção a Maria. Quer dizer, olha que coisa bonita, né? Quer dizer, o pai já estava prestes a morrer, e ele ainda dá a sua obra, na verdade, o valor é a sua obra a Deus. Então, sem sobra de dúvidas, na minha opinião, ele estava mais do que correto, porque a obra serve, no meu caso, como obra de cabeceira, principalmente no mês de maio, que é o mês da nossa mãe. Então, e aí vem realmente o livro, A primeira parte, ele apresenta um comentário sobre a salva e rainha, e já na segunda parte, ele escreve sobre as principais festas de Maria, as suas dores, suas virtudes, e também sobre as principais práticas de devoção para com a Maria. Esse é um livro simples, ele é um livro muito belo, ele fala uma linguagem absolutamente acessível ao povo, e as reflexões e o afeto do autor, eles se transformam em orações no livro. Isso daí você percebe que em cada capítulo, no final, tem uma oração. Então, como eu estava dizendo, depois de 15 anos que ele estava fazendo, ele cita mais de 170 autores, e para ser aprovado, tanto civilmente como eclesiasticamente, houve um período de pouco mais de um ano entre o término do livro, em 1749, e sua primeira publicação em 1750. Ao término de cada capítulo, o padre cita exemplos, e depois ele faz uma oração. Já no final, no finalzinho do livro, tem uma parte que é chamada Maio com Maria. Ele divide as orações diárias dedicadas à Maria para os anos pares e os anos ímpares. Então, eu faço esse vídeo aqui no último dia de abril, porque amanhã começa o primeiro dia de Nossa Senhora, no mês de Nossa Senhora, que é o primeiro dia de maio, claro. E as diversas orações que compõem o livro, que estão no corpo do livro, nesse finalzinho, com uma extrema facilidade, a gente pode ver todos os dias de maio e fazer a oração ao amanhecer, por exemplo. Então, é uma coisa que eu vou passar e se eu não fazer, porque eu comprei esse livro aqui mais ou menos em julho, junho do ano passado, quando eu li. Então, é uma coisa que todo maio eu vou pegar esse livro e fazer isso, sabe? É uma coisa que eu me programei para fazer, já que eu sou devoto de Nossa Senhora. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, eu abrindo o livro lá na página 471, tem ali a parte de Maio com Maria. Então, e nessa parte estão os anos, o ano par, como a gente está em 2020, é ano par. Então, no dia 1, tem Maria e Rainha, na página 35, que é o capítulo referente à oração, e em seguida a oração, a reflexão, desculpa, e em seguida tem a oração à Maria. Então, e todos os dias ele vai fazendo isso, sabe? Tanto para os anos pares como para os anos ímpares. Então, eu vou citar a primeira frase, por exemplo, da primeira oração, que está nessa página 43, para vocês terem uma ideia como é belo essas orações, tá? Então, eu vou abrir aspas aqui para o livro, porque é realmente literal o que eu vou colocar. Ó mãe de meu Deus e senhora minha, ó Maria, tal como se apresenta uma excelsa soberana, um pobre chagado e repugnante, me apresento eu a vós, que sois a rainha do céu e da terra. Quer dizer, você percebe que é uma fala bem bonita, né? Uma coisa bem louvada a Deus, a Maria. Então, para quem são os devotos, eu digo que é uma coisa que vale muito a pena você ter esse livro, comprar esse livro e deixar do ladinho da tua cabeceira de cama, tá? Então, já quase finalizando aqui o vídeo, eu vou só explicar um pouquinho algumas palavras, né? Principalmente que estava nessa última frase. Então, excelsa, acho que muita gente já sabe o que significa, mas tornar-se excessivamente elevado, superior, e chagado é que se imaculou, no sentido figurado, de corrompindo o manchado. Então, tá aí, gente. Espero que vocês todos tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dê o seu like caso tenha gostado, caso não tenha gostado, dê o dislike, mas eu peço nesse caso sempre para me avisar como motivo, para eu tentar melhorar meus futuros vídeos. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, tá bom? E então, que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.